Olá, caro aluno, bem-vindo a mais uma aula. Essa aula é muito especial, onde nós vamos aprender o minueto em sol maior de Johann Sebastian Bach. Essa música é clássica. Aqui no anexo da aula você vai ter partitura para você poder imprimir, playback para você poder levar MP3 para tocar na sua TV, no seu som, no seu celular, a hora que você quiser. E também um pequeno trecho da história desse compositor, que é um compositor tão importante para a música clássica. Bom, o que eu vou fazer nessa aula? Eu vou tocar primeiro aqui para você conhecer a música, depois nós vamos passar trecho por trecho. E no final da aula você vai poder tocar ela sozinho, claro, eu sempre te acompanhando, porque aí você vai pegar confiança, vai ganhar confiança para depois poder tocar só com playback e com a partitura do anexo. Fechado? Vamos lá então. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Muito bem, agora que você conheceu a música, nós podemos seguir adiante nessa aula. Ficou empolgado já para poder tocar essa música? Tenho certeza que sim. Então vamos lá. O que eu vou fazer nessa aula para você poder aprender o passo a passo? Nós vamos treinar trechos da música, onde eu vou colocar aqui, nós vamos fazer repetições dos compassos, porque nós temos alguns detalhes nessa música que é preciso você prestar atenção para poder fazer o melhor som possível, ok? Tá, então assim, eu vou colocar aí o primeiro desenho da partitura, onde nós temos aí a primeira parte da música. Essa música, nós temos aí um detalhe que é fazer o Ré e o Sol. Então nós teremos que fazer essa, vou colocar aqui perto, nós teremos que fazer essa mudança com o mesmo dedo, tá vendo? Com o mesmo dedo, entre o Ré e o Sol. Ré e o Sol. Então, para praticar isso, nós faremos a música realmente por trechos, ok? Então assim, prepara o seu violino e vamos começar estudando compasso por compasso. Nós temos aí o primeiro compasso, né? Então o que eu fiz? Nós vamos repetir, fazer ele quatro vezes. Nós sabemos que essa música está em três por quatro, certo? Um compasso ternário, onde tem três tempos para cada compasso. Geralmente as valsas, os minuetos, essas melodias aí mais antigas, né? Elas usavam bastante em músicas de dança. Como vocês podem ver, esse minueto está em Sol maior. Então, se você tiver dúvidas em tocar uma escala de Sol maior, volta lá na aula de escala de Sol maior. Faça a escala primeiro, né? Antes de vir para essa lição. Então faz a escala, terminou a escala, vem fazer essa lição. Fechado? Então, minueto em Sol maior, você precisa praticar também a escala em Sol maior, ok? Então, nós faremos repetitivamente aí, esse trecho Ré, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Por quê? Porque nós temos aí, nós temos o Ré, né? Nós vamos treinar essa mudança de você fazer o terceiro dedo, terceiro dedo. Não segue adiante enquanto você não conseguir fazer essa mudança. Vai treinando aí. Qualquer coisa, põe em pause no vídeo e vai treinando. Ré, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Certo, agora nós faremos essa mudança entre o Ré e o Sol, tá? E aí você percebe que nós temos aí uma ligadura e temos um ponto embaixo de cada nota. O que isso quer dizer? Isso é um ponto de diminuição. Ele vai deixar essa nota estacato. Como seria isso? Olha isso. É um som seco em vez de C. É estacato, olha. Só que nós temos uma novidade aí, que seria o estacato com a ligadura. Como nós faremos isso? Nós iremos ligar, porém nós iremos fazer uma pausa no meio do arco. Nós faremos metade do arco, pausa, depois sobe. Olha como fica isso. Olha, eu vou fazer o Ré. Agora o Sol. Parei. Para baixo, olha. Percebeu? Nós faremos duas notas no mesmo arco, porém nós faremos uma pequena pausa. Nós vamos parar ali no meio do arco para fazer o estacato. Percebe? Tenta fazer isso, põe em pausa no vídeo, olha aí a partitura, tenta fazer só. Sempre isso, duas notas. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá? Duas notas no mesmo arco. Conseguiu fazer? Agora nós vamos treinar esse trecho. Ré, Sol, Sol. Então, para baixo, para cima, para cima. Para baixo, para cima, para cima. Olha isso. Para baixo, para cima, para cima. Para baixo, para cima, para cima. Ok? Para baixo, para cima, para cima. Para cima, para cima. Para baixo, para cima, para cima. Vamos fazer de novo, essa parte é bem importante, ok? Vamos lá Ótimo, conseguimos fazer isso Agora nós vamos seguir para fazer ali a mudança onde nós temos um Mi Nós temos Só que nós não faremos o Mi solto, nós faremos o Mi quarto dedo esticada Esse, ó, faremos a primeira vez o Mi Aí aqui a gente faz o Mi solto Fechado? Então Mi quarto dedo Depois Dó, Ré, Mi, Fá Dó, Ré, Mi solto, Fá Fechado? Vamos lá Quarto dedo Solto Quarto dedo Solto Quarto dedo Quarto dedo Perceba que, assim, essa música tem características Eu não sei se você está acostumado a fazer isso Se você tiver maravilha, né? Aqui no curso você tem outras coisas para aprender Então você pode até adiantar essa parte da explicação e ir direto Para você treinar a melodia da música Agora se você tem um pouquinho de dificuldade em fazer isso, vamos treinar comigo Agora nós temos Esse Sol Olha isso Eu não vou Aqui Eu tenho o Sol aqui grudado Sol natural E eu tenho que pegar o Sol Terceiro dedo Olha a distância São três cordas Eu vou fazer Sol E eu vou esticar meu dedo Meu dedo aqui Meu terceiro dedo Para a fitinha Tá? Tem o desenho aí do violino Para você entender como que faz isso Tem dúvida? Solta o trecho eu tocando Aí você pausa o vídeo Volta E faz junto comigo Vamos lá Para cima Para cima Para cima Para baixo Para cima Para cima Mais uma vez Nós temos aí agora O Mi quarto dedo Com o Sol terceiro dedo Olha isso Aqui eu indico Você fazer Sol Você segura o terceiro dedo E segura o quarto dedo Você faz os dois dedos grudadinhos aqui E você não tira Tá? Fechado? Vamos lá Para cima Quarto dedo Certo Agora nós temos aí o Si Quarto dedo na corda Mi Então nós vamos fazer Vamos fazer junto Si Sol Lá Si Sol Si Si Quarto dedo esticado Fechado? Vamos lá Agora nós temos o acidente ocorrente E aí O Dó sustenido No restante da música Ele é Dó natural Ele só é sustenido Nesse trecho Nós vamos fazer Dó sustenido Si Dó lá Ok? Lá corda solta Dó sustenido Si Dó lá Fechado? Toma cuidado Que os outros Dós Que não tem anotado Dó sustenido É Dó natural Então Dó sustenido Na fitinha Na segunda fitinha Dó natural No meio ali Entre a primeira e a segunda fitinha Nós faremos agora Lá Si Dó Ré Mi Fá Ok? Essas colcheias Lá Solta Si Então as duas primeiras ligadas As outras desligadas Vamos lá Ótimo Muito bem Agora que nós treinamos Toda essa parte aí Onde você estudou Treinou Detalhe por detalhe Agora Nós faremos a música Uma vez Inteira Juntos Só que um pouco mais lenta Ok? Sem o acompanhamento Depois a gente faz Com o acompanhamento Aí nós temos também Uma barra de ritornelo Você percebe Eu vou colocar aí a partitura inteira Durante um momento Para você ver Enquanto eu estou falando Perceba que ali no meio No compasso 18 e 17 Ali Entre o 16 e o 17 Nós temos Uma barra de ritornelo Para um lado e para o outro O que isso quer dizer? Que a barra de ritornelo Ela pede para você Retornar para o início Então você vai tocar até aí Volta para o início Depois toca Segue direto Seguiu direto Chega lá no final Perceba que tem uma barra de ritornelo Essa barra de ritornelo Ela volta Para aquela barrinha ali Que está apontando Para a direita Então sempre uma barrinha Volta para a outra A não ser que Quando não tem nenhuma barrinha Apontando os dois pontinhos Para a direita Isso quer dizer Que volta para o início Mas como aí tem barra Apontando para a direita Então do final Você volta para aí Volta e toca até o final Retorno o arco Vamos retomar o arco E volta no início Retorno o arco Quatro dedos Solto Retorno o arco Ligou Solto Solto Retorno o arco Retorno o arco Retorno o arco Pian né Retorno o arco Ele tomou e volta Ali na barra do meio E toma? E toma? E toma? Amém. 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 Se você ainda não conseguiu pegar, volta aí, vai praticando. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então nessa lição nós temos que prestar atenção na dinâmica, no arco, no som, no quarto dedo. Então tem bastante coisa para prestar atenção, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.